Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy e olha o que temos por aqui. Mais vídeos de comprinhas que eu sei que vocês amam. Comprei várias peças novas para as minhas mesas postas em todas as últimas lojas que eu visitei, então tem muita novidade e eu quero mostrar tudo para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou a Lidy de Pink e vamos lá! E então, pessoal, aqui estão todas as minhas comprinhas que eu fiz em diversas lojas diferentes, cidades diferentes também. Então, vou mostrar para vocês no detalhe, falar quais foram as lojas, os preços e mostrar as peças também para vocês se inspirarem, tá certo? Caso vocês gostem também de algumas peças para que vocês possam adquirir para as mesas de vocês. Eu vou começar mostrando as minhas comprinhas da loja do Chapéu. Na loja do Chapéu, do bairro Paris, lá em São Paulo, eu comprei taças. Então, eu comprei três modelos diferentes de taças grandes, comprei também essas mini taças e comprei esses corações decorativos, que são vasos em formato de coração. Vou começar mostrando para vocês as mini taças, que são uma fofurinha. Elas são da marca Lermitage, e olha que lindinhas! Lá tinham três modelos diferentes de taças na loja. No dia que eu fui nessa loja, foi um passeio muito, muito rápido. Eu só tinha uma horinha para olhar as minhas peças e fazer minhas compras, então foi super rápido e não deu para filmar achadinhas no dia para vocês. Mas olha só, a caixinha vem com seis tacinhas. Esse modelo que eu escolhi é o modelo Palace, tá certo? Que são tacinhas de vidro, e elas servem tanto para você servir um licor, como também para fazer finger food. E foi justamente para finger food que eu comprei. Aqui dá para colocar um docinho, fazer uma mini sobremesa, colocar uma colher bem linda com um cristalzinho na ponta. Então, fica lindo servir mini sobremesas em tacinhas dessa forma aqui, né gente? Gente, o jogo com seis mini taças custou R$ 39,30. Agora vamos para as taças grandes. Um dos modelos que eu comprei foi esse aqui, que essa taça é no azul metalizado, ela faz um pouco de verde com azul. Ela tem bem a cor do mar, né gente? Então é muito, muito perfeita. Fiquei encantada, porque ela tem um modelo diferente das taças que a gente vê hoje em dia. Não é um modelo muito comum, e olha só como ela é. Ela tem esse trabalho na parte superior, tem um cristalzinho central no pé da taça, e o pé tem detalhes também. Como se fossem listras, tanto aqui quanto aqui também. É linda, né? Pelo que eu vi na caixa, ela existe tanto no azul metalizado, quanto no transparente também. E a marca dela é Gira Home Goods. Então vem seis taças, tá certo? Esse kit, gente, custou R$ 116,90. Essas taças aqui servem para servir água, refrigerante, suco, chá gelado, ou seja, diversas bebidas. E elas têm capacidade para 280 ml. Aqui ao lado temos uma taça que ela faz um degradê do transparente para o prata metalizado. Gente, que taça mais linda, né? Prata para o fim de ano fica maravilhoso, para o ano novo, e para muitas outras ocasiões também. Inclusive aqui no canal já tem uma mesa posta que eu usei essa taça. Eu usei a taça numa mesa antes mesmo de mostrar para vocês esse vídeo de comprinhas, mas eu estou trazendo aqui no vídeo para mostrar para vocês no detalhe. A marca da taça é essa daqui, só que eu não entendi muito bem se é Sim, Gin, GM. Se vocês conhecem essa marca, deixem aqui nos comentários, porque eu não consegui entender muito bem pela caixa. Ela é uma taça de vidro de 410 ml e serve também para as mesmas bebidas. Água, suco, refrigerante, tudo o que vocês quiserem, tá certo? Então, linda, linda, linda. E eu também achei um ótimo valor. Assim como esse kit foi R$116,00, seis taças, aqui foi R$123,90, seis taças também. Então, taças metalizadas costumam ser mais caras e o preço delas eu achei maravilhoso por já ser um kit completo, que você já monta uma mesa aí para seis pessoas. Agora, pessoal, vou mostrar mais uma taça, que é essa taça azul royal do Cristalite Bohemia, coleção Colibrita, certo? Ela tem capacidade para 580 ml, é uma taça bem grande. Ela é muito, muito linda e a Bohemia lançou cores bem vibrantes. Lançou o pink, o verde bandeira e esse azul royal lindo. Eu já comprei a pink e a verde no iniciozinho do ano, mas eu não resisti, acabei adquirindo a azul também para completar a minha coleção. Tá chegando a Copa do Mundo, essas cores, assim, ficam lindas também para as mesas, né, de Copa do Mundo, no verde, azul, amarelo, vai ficar muito legal. E eu também já usei essa taça, eu inaugurei na mesa do Dia dos Pais desse ano, fazendo composição com as taças no prata, tá certo? Então, estou trazendo aqui para mostrar para vocês que eu fiz a aquisição, mostrar a marca e tudo. Então, aqui também a caixinha com 6 peças. Outra aquisição foram esses dois vazinhos, que eles não têm marca, vem só uma caixinha, assim, de papelão, infelizmente, mas eu sempre quis um vazinho em formato de coração, assim, no vidro. E olha só, você coloca água aqui dentro, coloca uma flor natural ou artificial e vai ficar uma coisa mais linda do mundo, né? Eu gosto muito de fazer mesas espelhadas. Tudo que eu coloco de um lado da mesa, tá aqui a mesa posta, eu coloco do outro lado também. Então, eu comprei dois corações decorativos, que eu achei uma fofura, tá certo? Então, cada uma dessas peças custou R$40,60. Eu fiz a compra no meio do mês de julho e eu até postei lá no meu Instagram. Na hora que eu tava na loja, eu postei, porque foi um dia que eu também não tava fazendo vídeo de achadinhas, fiz só as comprinhas. Então, todas essas peças aqui que eu mostrei agora foram do chapéu do Paris, tá bom? Agora eu vou mostrar peças que eu adquiri na Riachuelo Casa. Olha só, uma das peças foi essa cesta de bambu, lindíssima. Ela é vendida como se fosse uma fruteira, tá certo? Eu achei incrível, olha só. Ela tem vários detalhes, é muito, 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 muito linda. Estava em promoção na loja de R$129,90 por R$99,90. Vocês podem usar como centro de mesa, se a decoração de vocês tem uma proposta mais rústica. Podem usar como fruteira também na cozinha. Mas eu comprei pra ser cesta de pães em eventos maiores. Se eu quiser fazer uma noite do cachorro quente, colocar aqui um guardanapo, uns pães aqui dentro, ou uma noite de petiscos, de frios, dá pra colocar diversos pães diferentes aqui, que vai ficar bem bonito também. Então, me encantei com essa cesta. O material dela é bambu. Lindíssima, né, gente? Fiquei encantada. Comprei também um kit de guardanapos marmorizados no azul. Olha os detalhes da borda dos guardanapos. Esses guardanapos aqui são de papel. Só que eu tenho pratos azuis marmorizados também. Azuis com dourado. E olha só, o guardanapo é combinando com os meus pratos. Aqui vem um kit de 20 guardanapos de papel, 33 por 33 centímetros. E esse pacote com 20 peças custa R$29,90. Então, esses foram os itens da Riachuelo Casa, tá certo? Agora, vamos para os itens que eu comprei em Porto Ferreira. Vocês acharam que eu tinha feito muitas compras em Porto Ferreira. Só que em Porto Ferreira eu fui mais para filmar para vocês mesmo. Eu não fiz muitas compras por lá porque eu estava de férias, eu ia viajar, então eu queria guardar um pouco do orçamento para a viagem. Então, lá eu não adquiri muitas coisas. Só que eu ia adquirir uma coleção de pratos brancos, que eu queria muito. Só que justamente no dia que eu fui fazer a compra dos pratos, a loja já tinha fechado. Então, infelizmente, eu acabei não conseguindo adquirir os pratos brancos que eu queria, que era justamente na loja Scala de primeira linha. Pratos que eu filmei para vocês e que eu me apaixonei. Quando eu estava lá em Porto Ferreira no meu primeiro dia, eu filmei a loja Scala para vocês. E no outro dia, eu fui filmar se a loja de segunda linha ia a Domus Home Decor. Que aqui nós temos peças da Domus. E aí, quando eu fui voltar na Scala de primeira linha para comprar os pratos, já tinha fechado. E aí, acabou que eu fui embora de Porto Ferreira e não consegui trazer os pratos, gente. Mas eram lindos, lindos, lindos. Eu acho que eu até filmei para vocês no vlog que eu fiz na loja. Então, muito, muito fofos. Quem sabe na próxima viagem, né, eu trago os meus pratos brancos, tá certo? Na loja de segunda linha, eu comprei esse coquinho. Olha só. Eu não lembro o valor exato dele, mas ele foi na faixa de 20 reais. Ele simula um coco verdadeiro, só que é todo de cerâmica. Olha como é realista essa peça, gente. É lindo, né? E ele serve para você servir drinks. Então, você pode servir drinks, coquetéis nesse coco. Até mesmo tomar uma água de coco. Você comprou uma água de coco, você serve aqui. Coloca o canudinho e degusta a sua água de coco. Eu comprei como peça individual mesmo. Eu sou viciada em copos. Às vezes, tem uma taça temática. Eu compro uma peça só para usar a taça temática. E esse coquinho também foi um coquinho temático. Só que, gente, como ele tem esse furo central, ele também dá para servir de vaso. Você coloca umas flores aqui e faz um arranjo central de uma mesa. Então, eu comprei também com essa finalidade porque eu amo fazer mesas tropicais. Tá certo? Aqui ao lado, temos as peças da Domus Home Decor. Essas três peças eu ganhei de presente de aniversário. Tinha uma amiga minha viajando comigo, que foi a Adri Braidotti. Adri, muito obrigada pelo presente. Ela estava comigo. Eu passei o meu aniversário na casa dela, lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais. E ela, o esposo dela, o Wilton, que também é meu amigo, me fizeram uma super surpresa. Eu estava lá na loja passeando com ela. E ela disse, Lidia, eu quero lhe dar algumas coisas aqui da loja. E ela me deu esses três presentes maravilhosos. Gente, olha que peças incríveis. Todas essas peças eu filmei para vocês lá na loja. E olha só, esse bule é um mimo, né? É um bule todo âmbar, com tampa de bambu e um cristalzinho no topo. Ele tem também aqui, ó, um suporte. Então, se você quiser colocar umas ervas e tal, não vai passar aqui. Então, dá para fazer um chazinho também. Ele é muito lindo, né, gente? Eu achei essa peça de uma delicadeza imensa. Fiquei apaixonadíssima. Ele é maravilhoso, né? E na loja ele estava custando R$106,90. Outra peça que eu ganhei de presente foi uma prensa francesa de inox, 350 ml de capacidade. A prensa francesa está sendo muito utilizada hoje em dia para a produção de cafés, leites cremosos também, para quem quer fazer um drink. E eu era louca para ter uma, para começar a fazer os meus cafés especiais. Para quem não viu, aqui no canal eu fiz um vídeo, que foi uma degustação de café na casa de uma amiga minha. E ela preparou um café gelado para mim, utilizando a prensa francesa, na qual ela fez um leite cremoso e colocou por cima. Gente, ficou uma delícia. Então, eu queria muito uma prensa e a Adri me presenteou com essa prensa também. Se eu não me engano, essa prensa foi R$99,00. Até removi a prensa da caixinha para mostrar para vocês como ela é. Ela tem essa alça preta, tem essa base toda no aço inox, tem essa tampinha também. Uma fofurinha, né? Ela é da marca Mimo Style. Linda, linda, linda. E o outro presente que a Adri e o Wilton me deram foi esse faqueiro de aço inox, que ele simula o bambu, só que é com dourado. Gente, eu amo a pegada do bambu. E com dourado, então, que é a minha cor favorita entre o prato e o dourado, eu prefiro o dourado, eu fiquei encantadíssima. Eles me deram de presente esse faqueiro, que ele custou R$224,90. Eu removi da caixinha para mostrar para vocês. Gente, que coisa mais linda, né? Um faqueiro dourado com bambu mais escuro. Eu achei simplesmente perfeito. Inclusive, pessoal, na nossa loja, eu e a Adri estamos criando uma loja que vai se chamar Lady Lead Store. Por favor, aproveite, já sigam a loja aqui, Lady Lead Store, que em breve vão começar as vendas lá na loja, tá certo? E nós iremos vender esses kits de talheres, inclusive os talheres de sobremesa também. Ou seja, se você quer montar uma mesa de bambu completa, com talheres principais e os talheres de entradinhas, vai ter a linha completíssima. E nós vamos vender os itens separados também. Se você quiser comprar só garfos e facas, sem as colheres, dá pra comprar. Se quiser só os talheres de sobremesa, também dá pra comprar. Então, fica muito, muito legal. E olha que faqueiro maravilhoso. Incrível, né? Mostradas as novas peças lá de Porto Ferreira, vamos para esses copinhos lindos de coração, que eles eu comprei na Havan. Inclusive, eu filmei pra vocês, tava por um ótimo valor. Cada copinho custou R$3,99. E olha que fofurinha, gente. Também visando fazer um mini brigadeirinho, mini sobremesas. Se eu for receber minhas amigas aqui, posso preparar um mini brigadeiro e servir nesses copinhos de coração pra elas, que vai ficar uma forfurinha, né? Mas eles também são copinhos de shot. Então, se você vai servir um drink, um shot, dá pra servir nesses copinhos também. Até mesmo um licor, tá certo? Agora, vamos para as comprinhas da loja Daiso. Gente, eu filmei todas essas peças pra vocês. Filmei os coelhinhos em um vídeo e filmei essas peças decorativas em outro vídeo diferente, tá certo? Então, vamos começar pelos coelhinhos, que foi o primeiro vídeo que eu coloquei pra vocês. Cada coelhinho custou R$8,99. Esses coelhinhos são feitos de um material rígido, como se fosse uma cerâmica. Eles têm um furinho aqui, assim. Lembram um pouco gesso, cerâmica, mas são totalmente revestidos de graminha. Olha que coisa mais linda. Eu já comprei pensando na Páscoa do ano que vem, pra usar nas mesas que eu fizer pra vocês. Eles são miniaturinhas, muito fofinhas. Então, tem esse modelo aqui de coelhinho, que ele tá assim, sentadinho, ó. Quase deitadinho, né? Olhando pra frente. Então, eu comprei dois desse tipo. Aí, tem esse outro tipo, que é o coelhinho em pézinho, assim, ó, com as mãozinhas. Olha que lindo, gente. Um amor, né? Então, eu comprei dois também. Todos eles eram o mesmo valor, R$8,99. E tem esse outro modelo aqui, que ele tá assim, de ladinho, ó, olhando pra a lateral. Dessa forma. Muito, muito fofos, né? Eu comprei quatro na loja de Santos, na verdade, de Santos não, Praia Grande, no shopping de Praia Grande. Comprei quatro coelhinhos. E depois, quando eu estava passeando em Campinas, eu passei a nadar e estudei lá e resolvi comprar outros dois também. Então, acabou que eu montei uma coleção aqui de seis. Tenho seis coelhinhos aí pras nossas mesas de Páscoa. Já estou ansiosa para fazer. Outras peças que eu comprei na Daiso foram também esses mini vazinhos decorativos. E vão ficar lindos nas nossas mesas, né, gente? Esse aqui é um vazinho, ó, que vem com pedrinhas brancas. E vem um combo aí de flores cor de rosa, sendo a flor principal pink. Então, eu já pensei nas minhas taças pinks e ter esse vazinho pink ficaria lindo nas nossas mesas, né? Eu comprei dois vazinhos desse aqui. Cada um custou R$10,99. E esses dois aqui também custaram R$10,99. Esse aqui é o vazinho de madeira, escrito Doce Lar, que é Sweet Home. E tem também, ó, as folhagens super realistas. Muito fofo, né? Lindo, lindo, lindo. Então, essas foram as comprinhas da Daiso. E agora, as últimas comprinhas, eu comprei na viagem de férias que eu fiz para Gramado e Canela, tá certo? Quando eu estava viajando lá em Gramado, eu fiz um passeio lá para Bento Gonçalves. E lá eu fiz um passeio na Epopeia Italiana. E eles tinham para vender essas letrinhas que são de encaixe. E dá para você montar o nome que você desejar. Eu comprei o nome Pai, para usar no Dia dos Pais. Só que como a mesa que eu fiz, ela era toda no prata, com azul royal, esse tom da madeira não combinava com a minha mesa. Então, eu acabei não usando na mesa desse ano, tá certo? Depois, eu estou pensando em pintar essas letrinhas e eu uso depois em outras ocasiões também, tá certo? Mas já comprei aí para o acervo e para as mesas de Dia dos Pais, os carrinhos de Dia dos Pais. Cada letrinha dessa custou R$10,00 lá na Epopeia Italiana em Bento Gonçalves. E essa outra compra eu fiz numa loja ao lado da Catedral de Pedra em Canela. Gente, é uma pedra, uma pedra sabão, na verdade, que ela tem uma haste metálica no cobre, alças metálicas no cobre também, olha só a lateral dela. E ela pode ir ao forno, pode levar fogo também. Eu comprei essa pedra porque eu queria ter uma pedra para fazer fundir. Só que a pedra de fazer fundir, ela aqui no centro, ela é alta e existe uma fenda nela por onde escorre a gordura das carnes, então tem uma calhazinha. E o outro modelo de pedra era esse, que ela tem uma leve profundidade, olha só, dessa forma aqui. E o que é que acontece? Quando você vai assar as carnes na mesa numa noite de fundir, é só você colocar aqui o sal grosso e vai colocando as carnes, frango, carne, porco, o que vocês desejarem, né? Linguiça. Então, vocês podem preparar diretamente aqui e acender o fogareiro por baixo. Eu não comprei a base do fogareiro, eu comprei só a pedra superior porque eu achei que os fogareiros que eu tinha em casa iam servir, mas provavelmente não vão servir. Então, talvez eu tente comprar a base dessa pedra pela internet. E eu também me arrependi de ter comprado esse modelo, porque esse modelo, ele é próprio pra fazer pizza. Então, você pode colocar uma pizza aqui dentro e preparar a pizza diretamente nessa pedra, levando para o forno, para uma churrasqueira, né? Então, eu acabei comprando a pedra errada, propositalmente, mas me arrependi de não ter feito a compra da pedra própria pra fundir mesmo. Mas eu imagino que aqui também dá pra preparar o fundir, tá certo? Dá pra colocar as carnes e assar aqui em cima também. Mas enfim, nova aquisição que foi essa pedra aqui e ela custou 90 reais. Então, essas foram as minhas comprinhas em diversos lugares diferentes, novas comprinhas. Quero que vocês digam pra mim o que é que vocês acharam, né, de todas essas aquisições. Gente, um recadinho especial. Não esqueçam de seguir já a minha loja no Instagram, pra que vocês possam conferir todas as novidades, ver todos os produtos que teremos por lá. Nós vamos vender com preços muito acessíveis, preços bem legais pra vocês mesmo, tá certo? Então, vai ter muita, muita coisa linda e já estou ansiosa pra iniciar. A lojinha será uma loja virtual, então as compras são online e a gente envia pra todo o Brasil. Então, pessoal, me sigam lá no Instagram, na loja LadyLadyStore, tá certo? Gente, outra coisa que eu esqueci de dizer pra vocês é que também vem um manualzinho de instruções pra essa pedra, tá certo? E eles falam que inicialmente tem que ser feita a cura da pedra. Então, a gente unta a peça dentro e fora com óleo de soja ou com outra gordura da nossa preferência e deixa descansar por 24 horas. Após esse tempo, a gente leva ao forno em temperatura média baixa por 45 minutos e deixa voltar à temperatura ambiente e repete o processo mais uma vez. Então, essa cura inicial, ela é feita pra que a pedra comece a ser utilizada, tá certo? E então, quero deixar beijinhos. Beijinhos aqui pra Wilton, Adri, que me deram esses presentes lindos e pra toda a família deles. Beijão, gente! E então, pessoal, essas foram as minhas comprinhas de mesa posta. Deixem aqui nos comentários qual foi o seu item favorito, qual dos itens você está pensando em adquirir também. Muito obrigada por assistir, curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo! Tchau! 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 Tchau!